Música 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 Bora rapaz, eu estou esperando lá rapaz Bora para onde? Roçar o mato, bora Roçar o mato o que? Eu saí dessa vida de Juquira Como é? Não vou mais roçar o mato não Você é cantor agora Cantor? Ah, por isso que comprou esse violão foi? Peguei meu salário e comprei esse violão Ah, eu estou treinando agora Que eu vou ser famoso Vai ser famoso? É, fazer show Dar dinheiro, moço O negócio de estar roçando o Juquira aí Levando espada de maribão, não vou nada, moço Vou mais não Pra ser famoso, tem que ter uma voz boa O chaminha é boa Tu tem uma voz boa? Tem Olha isso aqui que eu estou pegando agora Eu estou prendendo no Youtube aqui Essas malta aqui é... No Youtube? Vai lá Vai, canta aí Vivi Não quero mais chorar Boa Não quero mais chorar Boa Pra que isso aqui, moço? Eu sinto muito Não dá pra tua música não, cara Não dá pra tua música não, não dá não Não, não dá não Eu cantei tão bem, moço Vem mal, né? Vem mal Vem mal Vem mal Vem mal